Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô junto com o Samir Karam, meu grande amigo e sócio, recebendo hoje os líderes do Grupo Ondina, vamos falar muito sobre isso, Aline e Ricardo. Eu quase apresentei o Ricardo como o marido da Aline, mas a gente fala sobre isso também. Esse é o meu máximo, é o marido da Aline. Galera, muito obrigado por aceitarem o convite de virem aqui bater esse papo com a gente, a gente já trocou uma ideia nos bastidores, temos muito assunto. Muito obrigado, é uma honra pra gente receber vocês aqui, viu? Eu que agradeço, imagina, obrigado a vocês por nos receber. E aí você pode me falar que eu sou a diretora do diretor, tá tudo certo também. Normalmente é assim que me apresento. Boa, diretora do diretor. E eu continuo balançando a cabeça, viu? É isso aí, é isso aí. Um homem sábio, né? Eu tava comentando com vocês, né? Eu também sofro desse mal, né, cara? Minha mulher, promotora de justiça, quem que eu sou? Eu sou o marido da doutora Érica. Não tem nome, não tem identidade, passado, presente e futuro. Aceita que dói menos. Quando eu penso em liderança, assim, eu tenho muito essa questão de dar protagonismo. Então, eu tenho essa, eu dou protagonismo pra Lina. Então, ela é a protagonista em tudo que nós fizemos. Líder, servidor. Não sei se ela reclama que ela trabalha demais e eu de menos, mas... Mas por falar em protagonismo, eu acho que essa história toda tem uma protagonista, né? E aí eu queria saber, quem foi a Dona Undina? Bem, isso é com o Ricardo, eu não tenho nem o que dizer. Cara, Dona Undina foi uma mulher, ela faleceu ano passado, 2022, aos 83 anos. Mas ela foi uma mulher que com 15 anos, ela saiu do interior de São Paulo pra lá de Franca, longe pra caramba. Deixou o marido, veio com dois filhos pra uma cidade que ela não conhecia, Campinas. E construiu uma história na área da beleza, que é, assim, é uma referência pra todo mundo. Foi isso, Ricardo, que ela veio pra cá mais ou menos? Ela veio, lembro, porque meu pai era de 50, ele veio pra cá mais ou menos 55, mais ou menos 55. Faltou uma parte da história. Ela bateu na porta do delegado e falou assim, arranja emprego pra mim que eu quero construir minha vida. Eu tenho dois filhos, eu preciso morar em algum lugar, tô com o caminhão aqui com as coisas e o senhor vai achar um lugar pra mim. O delegado falou assim, não, minha senhora, vai, nós vamos dormir aqui. Ninguém falava não pra minha avó. Ela era aquela mulher que nunca falou assim, ah, eu tô pedindo opinião. Ela vinha e falava, ó, eu tô comunicando. E com isso ela se tornou um ícone da área da beleza conhecida internacionalmente. Só aqui na região do Brasil. E era uma mulher semi-analfabeta. Eu tenho um lema, eu prefiro pessoas que pedem desculpa do que pede licença. Exato. Eu uso o que é, melhor empurrar, é melhor segurar um louco do que empurrar o elefante. Exatamente. A minha avó, e ela sempre foi super empreendedora. E aí ela ajudou a criar um pouco esse mercado. Hoje você passa em praticamente qualquer salão de beleza. Mercado gigante hoje em dia, né, Ricardo? Gigantesco. O mercado de beleza é gigantesco. Hoje nós temos aí, oficialmente, mais de um milhão de estúdios, né, de MEIs. Isso fora... Isso é formalizado. Mais, né? É um mercado ainda de muita informalização, profissionalização. Cara, é um mercado de estúdios no Brasil. Um milhão. Um milhão. Mais do que isso. É um mercado gigantesco que necessita de mão de obra. E olha que o link bacana. Minha avó montou o salãozinho dela lá em 60. Eu tenho uma foto que ilustra isso, que é a coisa mais linda. É uma foto linda. É ela dentro do salão. E nessa foto preta e branca, que mostrava até o quarto que eu dormia, né, ao fundo, no fundo tinha um quadro negro. Essa semi-analfabeta, que veio da roça, já sabia que sem educação o negócio não girava. Ou seja, o negócio já nasceu com a educação como um dos pilares. Então, e aí é o que reforça muito uma das minhas teses. Eu nem chamo mais de hipótese, né? Empreendedorismo é um mindset. Tá na pessoa. É no DNA, é. Ela sabe o que fazer, né? Por mais que exista... E hoje, gente, eu sou super fã de educação. A gente hoje diz que a gente tem uma empresa que desenvolve pessoas. Nosso mote hoje é desenvolver pessoas pra construir o futuro. A educação formal, ela é muito importante. Mas eu não sei. O empreendedorismo parece que ele tem algo que nasce com a pessoa. Ou não sei se ela vai desenvolvendo ao longo da vida por causa das dificuldades. Eu não sei. Ali nem tem que entender isso, viu? Tem algumas competências relacionadas ao empreendedor. Que às vezes você já tem ou de DNA ou de história de vida, da sua vida, da família e tal. Você constrói isso. Mas você também pode desenvolver como qualquer outra competência, habilidade. O que acontece é que a gente vive hoje num universo de que é difícil a gente prever o que está por vir. Quando eu comecei com o Mark, tinha alguns anos atrás, a gente fazia planejamento estratégico de 20, 25 anos pro futuro. Hoje, se a gente conseguir saber o que acontece daqui a três meses, a gente tá pulando de aqui. Você é um visionário. É, então... Eu vi no LinkedIn, perdão, essas habilidades três, que acho que foi a Camila Farani que trouxe, de qualquer empreendedor que acho que é... Negociação, comunicação, de ser muito introspectivo, você não vai conseguir nem comunicar, fazer o seu pitch, nada disso, e recrutamento. Ela falou também, eu tava numa palestra com ela... Você apresentou ela nesse final de semana. Eu acho que a grande sacada dela foi a visão. Ela tinha uma visão de onde ela queria chegar. Talvez, pra mim, seja essa a principal característica do empreendedor. A dona Undina sabia onde ela queria chegar. O empreendedor precisa ter essa visão. E ele vai ter uma visão, e acreditar na visão dele é o segundo ponto. Porque se ele tiver a visão, mas ele não acreditar que ele consegue atingir aquela visão, ele não vai achar os recursos, as pessoas, ou o próprio desenvolvimento pra aquilo. Então, eu vejo isso muito... A gente vive muito com empreendedores da beleza, né? Então, assim, são duas coisas muito importantes. Ter uma visão clara do que você quer, e acreditar que você vai conseguir. Aí, depois, como? Aí, tem ajuda de parceiros como vocês, né? Ou, de repente, de outras fontes. Uau. E aí, o negócio nasceu como um estúdio, um salão de beleza, né? Na época, a gente chamava de estúdio. Com já o DNA de formação, porque você precisava formar a mão de obra, mas a gente não tinha essa mão de obra especializada. Tô fazendo um paralelo com os nossos desafios de tecnologia, né? Porque a gente tem algo muito em comum aí, né? Também. Eu não podia ter sido dona de uma empresa de tecnologia, tá? Exato. O produto ali. Dava. Hoje vocês já estão, né? Um pouquinho não. Vocês, efetivamente, são. Vamos falar disso. E aí, fala um pouquinho dessa história. Beleza. Por quanto tempo foi isso? E qual foi o ponto de inflexão? Ou se teve mais de um onde deixou de ser um estúdio e passou a ser uma plataforma? Sei lá, queria que você explorasse um pouco a história. Ela teve esse perfil, assim, né? De salão, escola a vida toda. Esse salão, com o passar do tempo, ele foi crescendo, né? A gente tem até uma linha do tempo bacana, bonita de se mostrar. Foi crescendo e, ao mesmo tempo, a escola, a educação também foi crescendo ao ponto que, mais ou menos, eu digo mais ou menos porque eu tinha 12 anos, há mais ou menos 40 anos atrás, ela separou os negócios, porque eles sempre andaram juntos. Entendi. Ela separou e criou dois negócios. O salão e as escolas. E a academia. E a academia. Então, isso foi mais ou menos ali na década de 80. Até tem uma foto que eu mostrei recentemente pro pessoal. Falei, poxa, mostrei pro meu filho. Falei, cara, aqui, nesse porão, aqui embaixo, o pai... Eu era o recepcionista ali do salão, da escola. Sempre você trabalhou no negócio. O que você era, Ricardo? Fisicamente, essa ruptura foi na Coronel Quirino. Legal. Próximo ao bosque ali e tal. O salão era de um lado, a escola era do outro. E depois nós passamos a morar ali também. E foi um negócio bacana. Eu sempre, da sua pergunta, eu sempre estive no meio, mas eu fiquei 16 anos na área de tecnologia e indústria farmacêutica. Fiquei 16 anos na Medli, cuidando da área de sistemas, negócio e tal. Na época que existia o CPD. Na época que não existia microcomputador, foi quando eu comecei, mais ou menos 80 e... 88, assim, eu tava entrando nesse mundo, assim. Com aqueles disquetão lindos. Não, mas, meu, todo mundo velho. Que alegria. A gente sabia do que você tava falando. E aí eu fiquei muito tempo na área de negócios, mas sempre com um olhar pra beleza, pra esse olhar pro negócio da família. Mas, no meu caso, minha paixão era educação. O salão, ele é o fim e tal. É o laboratório. Mas a educação transforma demais. Meu irmão já é artista. O salão mesmo é artista. Exato. E a educação transforma demais. Educação na beleza, ela transforma vidas de pessoas que não tinham mais nenhuma opção. E isso a gente vê todos os dias. Uau, que massa. É um negócio absurdo. Muito transformador. É altíssimo, como vocês estavam falando da tecnologia, altíssima empregabilidade, empregabilidade imediata. Imediata. Então, é algo que você vê essas transformações, isso traz muito alento. Então, assim, de lá pra cá vieram. Há 22 anos eu entrei no negócio, saí da tecnologia, entrei no negócio pra fazer gestão. Eu, Rodrigo e minha avó, três sócios. Minha avó já tava meio que... O Rodrigo é o seu irmão. Meu irmão, exato. Que é o cabeleireiro. E aí a gente começou essa trajetória. Então, aí eu peguei o nome dela, transformei numa marca, de fato. E hoje, muita gente... Ah, Ondino, Ondino. Mas nem conheceu minha avó, né? Conseguiu virar uma marca nacional. Ô, Aline, e aí agora eu quero saber um pouquinho de você. Antes da Academia Ondina, sua origem, de onde você veio... Eu vou contar uma curiosidade. Eu conheço o Ricardo desde que eu nasci. Porque a dona Ondina teve três filhos. O segundo filho, né? O mais velho é o pai do Ricardo. O segundo filho casou com a irmã do meu pai. Com a tia dela. Com a minha tia. E eu entrei com o Ricardo, o Rodrigo, a Dani, minha irmã. Na igreja eu tinha quatro aninhos. Então, eu tenho foto minha do Ricardo. E dos dois. Pequenininhos. Maktoube. Em árabe se diz Maktoube. Que é escrito. Está escrito. Eu conheci o Ricardo, o Rodrigo. Só que o que aconteceu? Eu morei em Mato Grosso. Com cinco anos eu mudei pra Mato Grosso. E fiquei, vivi lá até meus trinta e poucos. Entendi. Você ficou o maior tempão lá. O maior tempão em Mato Grosso. E pra mim, sim. Eles sempre viveram na minha vida. Mas aquilo. A distância. E os meninos como é que estão? Tá tudo bem e tal. E vice-versa. Aí meu avô. Aí eu fui pra... De Mato Grosso eu fui pra Londrina. Trabalhei numa grande empresa de educação. Fui transferida pra São Paulo. Sua formação? Sou jornalista. Com formação em marketing. Gestão de negócio. Legal. Sua área era marketing. Era comunicação. Depois virou marketing. Depois virou treinamento. Hoje eu trabalhei... Eu tenho uma especialização em neurociência do comportamento. Então eu fui migrando. Tive mais de trinta profissões, assim. Se eu puder ficar contando quais são. A gente entrevistou... Lembra? Foi com a Carla que a gente teve esse bate-papo com a Carla Falcão? Eu não lembro. Foi alguém que a gente entrevistou aqui que falou que... Antigamente as pessoas tinham uma profissão. Hoje tem no mínimo três. No mínimo três profissões. Eu tava contando, ó. Eu já vendi. Já fui mestre de cerimônia. Já fui cerimonialista. Já fui jornalista. Assessora de imprensa. Apresentadora. Treinadora. Educadora. É. Já apresentei programa de televisão. Então assim, eu já fiz um monte de coisa. No final de semana ela foi mestre de cerimônia. Era o maior evento de beleza do país. Já tive lanchonete com a minha mãe. Era garçonete. Já teve agência de comunicação. Já tive uma agência. Organizava eventos. Feira de negócios. Trinta anos. Isso. Dois atividades. É. Agora que eu vinte e oito. E agora que você tá fazendo vinte e oito. Vinte e oito. Você não tá na hora. Mas aí nessa história toda, o mais legal foi que eu morava em São Paulo. Trabalhava na maior empresa de educação do mundo. Na área de vendas, né? E meu avô faleceu. Aí minha irmã saiu de Londrina. Foi me buscar em São Paulo. E a gente veio pra Campinas. Nessa história reencontrei o Ricardo. Graças a Deus. Que ele foi também no velório do meu avô. Ele era muito próximo do meu avô. Da minha avó. Aliás, mais próximo deles do que eu. Porque ele conviveu muito com eles. Eu não tava aqui. Porque o seu avô morava aqui em Campinas. Morava em Campinas. E já teve lanchonete na escola do Ricardo. Dentro da escola nossa ele teve... A família sempre continuava. A família é muito forte. Tipo assim. Vocês estavam entrelaçados. Não, total. Mas ficamos muitos anos sem nos vermos. Sem nem se vermos. Aí eu vi ele no... Eu vi no velório do meu avô. E eu em velório não sou triste. Eu sou animada, né? Então eu cheguei... Cara, aquela que batuca em cima do caixão. Aquela batuca no caixão. Se deixar. Com todo respeito. Meu avô fez uma última ajuda. Foi desencalhar a neta dele. Entendeu? Você tava solteira. Tava solteira, né? Eu era viúvo na época. E ele era viúvo na época. Então a gente se reencontrou. Começou a namorar. Mas aí o que acontece? O Ricardo viúvo com um filhinho de três anos e meio. Pedro. E quando a gente completou, né? Tava namorando e tal. Quando o Pedro completou quatro anos e pouquinho. Nove meses exato. Do primeiro dia que eu vi o Pedro. Nossa. Doze de março eu vi o Pedro. No dia doze de dezembro o Pedro me pediu pra ser a mãe dele. Mudei minha vida completamente. Olha, a gente tá... Cara, é impressionante. Aí eu era workaholic em São Paulo. Tive que ir me... Olhar pro Ricardo. Vou ter uma família? Eu nunca imaginei que eu ia casar e ter filhos, né? Enfim. Vou ter uma família. Agora eu tenho que me estruturar. Vou ter que readequar trabalho. E nessa época o Ricardo já tinha me chamado pra dar treinamento de liderança pro time dele. Eu vim algumas vezes ainda morando em São Paulo. E eu trabalhei... Porque você já tava no negócio. Você já tinha saído de TI nessa época. Não, isso, eu já tava já uns 10 anos no negócio. Tá, tá. Doze, mas... Aí, é... E aí, nessa história toda, eu tava numa empresa que tinha educação online, que era muito forte. E ele falou, poxa, eu tô querendo implementar aqui também. Que tal você vir com o próximo anúncio no projeto do IAD? Aí eu falei, beleza, vamos. Que legal. Ele brinca que ele queria uma consultora, era muito caro. É, o cara... Casou, é mais barato. O cachê dela era muito alto. Ele falou, cara, eu vou casar, bicho. Aí, se você perguntar, mas quanto custa? Eu falo, cara, não sei, ainda não terminei de pagar. Jamais. Mas olha, o custo tá sendo pra mim, viu? Que isso, Aline? Pô, eu achei que eu ia economizar com roupa lavada, comida. Cara, eu que tenho que lavar. Na verdade, ela faz pagar. Ela trabalha e eu... Eu acho, eu adoro ouvir essas histórias. Até um pouquinho do que a gente falou antes, né? Quando a galera vê a nossa situação hoje, aí acha assim, Puta, mano, cara, eu vou empreender. Cara, olha quanta coisa aconteceu. Você tava tomado, você tinha um trampo, largou pra cuidar do negócio da família. E aí começa a ter desafio. Cara, eu preciso profissionalizar isso aqui. Eu gosto de usar esse espaço pra mostrar pra todo mundo o seguinte. Olha, primeiro, dá pra chegar lá? Dá. Olha a gente aqui, ó. A gente empreendeu. Estamos bem. Não previvemos a pandemia. Não, isso aí seria um capítulo à parte pra todos nós. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Mas eu gosto de mostrar que é possível, mas é também legal ficar claro pra quem ouve a gente. Cara, é 1% inspiração e 99% transpiração. Não tem jeito. Tipo assim, ó. Se você não estiver disposto a trabalhar, 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 e quando você estiver super enjoado, trabalhar mais um pouco, nem vai. São os preços. Ó, nem vai. Não joga o jogo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exato. Isso é outra coisa também que tem que ficar claro. Você ser um vencedor não é você ser empreendedor. Porque eu tô... Você pode... Cara, eu quero equilibrar minha qualidade de vida com o meu trabalho. Pode ter uma carreira horizontal, ser especialista em alguma coisa. E é isso que eu... Tá tudo bem. Eu vou te apoiar e vou te respeitar do mesmo jeito. Agora, empreender é muito prazeroso. Eu tô falando por mim, né? Eu acho que por nós, somos empreendedores. É muito prazeroso. Cara, mas se prepara, bicho. Porque tu vai ralar, negão. Vai. Não tem essa, cara. Vai ralar. Não tem outra. Eu tenho que pegar esse trecho e mandar pros nossos alunos. Vou pegar esse trecho e vou encaminhar. Porque não tem outra definição. Agora, eu juro, é muito prazeroso. É muito legal você ver as coisas acontecendo. É muito legal você pensar em alguma coisa. Implementa e dá certo. É muito legal você pensar em alguma coisa, implementa e dá errado. E aí você aprender... Como aprender com aquilo. Sabe aquela história que ou você ganha ou você aprende? Sim. E sempre tá ganhando, né? Você sempre ganha. Exato. E é esse o mindset, né? Você não perde. Você ou ganha ou você aprende. Então, por isso que eu gosto dessas histórias. Como o destino vai moldando as coisas. Mas não é só o destino. Não. É trabalho, mano. É foco, é trabalho, é pagar os preços. Eu uso muito essa... Que não sou eu que inventei, né? Mas eu gosto muito disso. É pagar os preços pra se atingir seus sonhos. Seja ele qual for. Pô, eu quero ter uma família com 10 crianças. Ok, cara. Paga o preço disso. Vai ser cara. Vai ser pesado. Vai ser pesado. E não só financeiro, psicológico, mental. Com a vida card pode. Aí tudo bem. Mas, pô, eu quero ter um negócio de uma expressão X. Você vai pagar um preço maior do que se você tiver um negócio mais, talvez mais simples ou mais modesto ou numa fase inicial. Então você vai ter que ralar, cara. Você vai ter que estudar, você vai abrir mão de diversões, você vai abrir mão de dinheiro, você vai abrir mão de conforto, você vai abrir mão de gente da família. Cadê que eu não renuncie? Isso aí. Mas o que é legal, cara, é se você faz isso porque isso te toca de fato. Ah, não. Eu vou fazer porque tá na moda e todo mundo ganha dinheiro, meu irmão. Não, esquece. Tá ferrado. Vocês falaram, a gente tá falando sobre empreendedorismo pra empreendedores, você tá falando de cursos. Vocês dão cursos, né, na academia. Só técnicos? Tem curso de gestão, de empreendedorismo, um pouco de cada, assim, pra profissionais de beleza ou pra quem quer ter um estúdio próprio? Boa. Conta um pouquinho. A academia, ela é uma empresa completa, assim, uma escola completa. Inclusive, no mercado, acho que não existe, né, nenhuma escola que tenha um portfólio que a gente tenha. Então, vamos lá. A gente tem todos os cursos da beleza. Então, se você vai criar ou abrir um salão, por exemplo, você vai precisar de uma manicure, de uma esteticista, de uma podóloga, de um cabeleireiro, né, então a gente tem todos os cursos de precepcionista. Tudo o que você quiser. É precepcionista? Tem. A gente tem dois cursos técnicos autorizados pelo MEC, que é o curso técnico de estética e curso técnico de podologia. Uma escola pré-crática. Porque o que acontece na área da beleza? Nem todas as profissões são regulamentadas. Podólogo e esteticista, sim, precisa ser. Ou tem uma regulamentação que se você trabalhava antes de 2018, você podia aproveitar e provar que você trabalhava. Mas hoje já tem X anos. Mas hoje já não existe mais. Então, precisa fazer uma graduação ou um curso técnico. A gente tem os cursos técnicos lá dentro. A profissão de cabeleireiro, de manicure, é uma profissão livre. Não existe regulamentação. Sim. Isso é um desafio, inclusive. Porque qualquer escola com 60 horas fala que forma um cabeleireiro. E a gente sabe que precisa de, no mínimo, 300, né? Como é o nosso caso. 300. É, 300. De prática. Não é de 300 em sala de aula. Ah, não é. Não. Não é de 300 em sala de aula. Não é de 30 em sala de aula. É, claro. Imaginei. É, mais difícil. É, mais difícil. Quero que ele tenha cabelo, pô. Senão ele vai arrupar. Não, mas ele tem barba, pelo menos. Tem barba. Então, barba não resolve. Mas ele faz. É, ele faz, né? Ah, não. Então, é. O André... O André não é o seu ICP, né? Não, não é, né? É, e essa... Beleza também não tem nada, né? De beleza. Gato. É gato. É gato. É. Foi registrado depois. É de idade, igual no futebol. Esses caras gostam de ser, hein? É gato. O André... O André foi quem foi pro sacrifício. Quando a gente resolveu montar a operação lá na Europa, a gente combinou que um tinha que ir, né? Isso é sacrifício? Cara, ó... Vocês querem só se a praia? Podemos falar sobre isso. Cara, a Europa para fazer turismo é uma coisa. Morar é outro rolê. É outro rolê. Prefiro Campinas. Cara, você é campineiro que ele ama. Essa cidade ele não pensa em largar jamais. Mas eu, ó, eu sou carioca, né? Mas eu tô aqui em Campinas há bastante tempo. Eu sou completamente apaixonado por essa cidade, cara. Do tipo assim... Minha vida aconteceu aqui, né? Minha ex-mulher... Conheci minha ex-mulher aqui. Meu filho... É... Eu quase falei ex-filho, mas eu esqueci quando separa. Eu falei isso aí. Droga. Sei que achei que era... Podia chamar o Leozinho de ex-filho, mas... Não dá, né? Tive meu filho aqui. Minha vida aconteceu aqui. E a cidade é demais, cara. Eu sou apaixonado. Pra mim, Campinas tem um equilíbrio perfeito, sabe? De localização, estresse. Tem um pouquinho de estresse? Tem, mas não é muito. Porque também se for muito parado, irrita. Pra mim, aqui é um equilíbrio perfeito. Eu adoro essa cidade, cara. Adoro essa cidade. Mas o... A gente tava falando... Falando do curso. Cursos. Tudo de tecnologia. Gestão. Tem pra gestão também. Tem de gestão. E aí, gestão, o que a gente fez? A gente abriu um braço um pouco diferente. Porque no mercado da beleza tem muitas indústrias de cosméticas que fazem treinamento, desenvolvimento de cabeleireiro. Obviamente não de formação, mas tem muito evento, tem muita informação que o cabeleireiro pode buscar dessas grandes indústrias. E do varejo também, que é muito forte. Mas pro dono do salão, aquela pessoa que vai ter que fazer a precificação, o custo do serviço, que vai ter que dar treinamento, feedback pro time, tem raríssimas fontes de... E que normalmente é um cabeleireiro, que não foi preparado pra isso. Isso, exato. A gente tem, inclusive, duas personas aí, né? O cabeleireiro ou a manicure que abre o seu próprio negócio. Ou aquela investidora que não entende da área da beleza. E ela quer aplicar o feedback que ela aplicava no banco, no salão e dá ruim. Não vai rolar. Então, o que a gente fez? Como a gente tem a história do Ricardo ter salão desde que se entende por gente. Minha mãe é cabeleireira também, formada pela dona Ondina. Então, tem uma parte... Cara, é demais. Tem uma parte aí. Que legal. Eu tenho muita experiência de mercado corporativo, de grandes empresas, de médias empresas, de ter minha própria empresa. Então, o que a gente fez? A gente sentou e falou assim, ok, vamos pegar as ferramentas de gestão, independente de quais são, vamos adaptar para o nosso negócio, entender se funciona. E aí, a gente, então, dá treinamento disso. Aí que entrou a agilidade. Aí entrou o Pure Easy Club, que é uma comunidade de gestores da beleza. que a gente está lá dentro... A gente tem uma plataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente troca experiências de gestão com mentoria, com curso, com masterclass, com podcast, que a gente também tem. Vocês têm um clube do livro? Tem um clube do livro que eu amo ler, então eu pego o livro e faço resenha e traduzo, porque a área da beleza não gosta de ler. Ok, então não precisa ler. Mas assista pelo menos 10 minutos do meu clube do livro, pega os principais insights e aplica no seu negócio. É como se a gente mastigasse... É uma assinatura, tem uma assinatura. Isso, é uma assinatura. É uma assinatura para fazer parte do clube, é um membership. Isso. Pô, que legal. Aí é que a gente mastiga essas ferramentas e aplica. Sim. Por exemplo, que vocês estavam falando bastante do método ágil, né, das squads e tal. O que a gente fez? A gente implementou isso no salão e logo vai sair um curso disso, né, de como você pode, obviamente, adaptado... Traduzido e adaptado. Agile Beauty. É, exatamente. Posso pegar esse nome? Pô, tamo junto. Só se me levar para dar treinamento junto. Ah, boa. Eu vou, quando tiver funcionando, eu vou querer ir ver esse salão. A gente é apaixonado por método ágil. É um dos nossos pilares, né. A gente usa em tudo RH, em marketing, em finanças, TI. Não é só em TI, a gente está dando, implementando business agility em vários dos nossos clientes. E é um desafio isso daí, para nós... Para nós foi desafio. Eu tenho um planejamento, a minha mentalidade sempre foi de planejar a longo prazo. Eu faço um planejamento de um ano rapidamente. Organograma também, tudo... Processo, estrutura, indicadores, estrutura, o que cada um vai fazer, assim, eu sento e resolvo. E eu tive que, na minha carreira, depois de vinte e poucos anos, parar e falar assim, ok, vou ter que discutir com um menino de 19, 20 anos, que não entende, não tem a minha experiência. E ele está dando ideias muito mais originais do que as minhas. E aí, como é que eu faço, né. Mas essa mudança de mindset para nós foi muito importante. E hoje é assim, hoje... Na escola sempre foi, porque a gente já tinha uma gestão bastante democrática. Mas hoje a gente discute com as pessoas. A gente discute abertamente. Feedback é muito claro para todo mundo. Então, assim, e a gente entendeu que essa transparência, essa agilidade, todo mundo compartilhando e a gente escolhendo juntos quais são os desafios e as dificuldades é o que ia fazer a diferença no nosso negócio. E foi o que fez com que o nosso negócio sobrevivesse na pandemia, assim, sem sombra de dúvida. Essa adaptabilidade, né. Vocês tiveram que ter essas metodologias já... Vocês já usavam, usam o KR? Então, a gente começou a usar o KR este ano, este ano. Mas a questão de você ter uma gestão muito mais próxima, muito mais transparente, das pessoas participarem, decidirem juntas o que precisa ser feito, a gente já fazia já há algum tempo. Então, de certa maneira, a nossa cultura já estava um pouco mais aberta. O modelo de gestão mais descentralizado, o modelo mais de times auto-organizáveis. A educação faz isso, né. A gente brinca aqui, eu sou diretora do diretor, mas não tenho cargo, não existe cargo lá. Eu não tenho mesa. Vocês já ouviram falar do modelo Unfix, que veio do criador do Management 3.0, né. Tem um modelo de estrutura organizacional, chama Unfix. A gente gravou o último episódio com o Thiago Brandt, que é um dos representantes, é, assiste, que ele é um dos representantes da Unfix no Brasil. E ele está levando isso para qualquer tipo de empresa. É exatamente isso, cara. É um modelo de estrutura organizacional, ágil, adaptativo, que não tem esse negócio de cargo, de hierarquia, de chefia, são células. É um conceito de holocracia, né. É, ele criou um padrão próprio, né. Legal. O Jürgen, que é um holandês, né. Holandês. Holandês, ele criou um padrão próprio e baseado em muito estudo, em muitas empresas, em vários cases de mercado, depois você... Não, eu gosto. A geração que está vindo é uma geração que, de verdade, se você não tiver este tipo de modelo implementado, esquece. Que a gente fala um pouco de propósito, sabe, quando ele fala assim, ah, o empreendedor, é tão desafiador a jornada, que se você não tiver o motivo pelo qual você está vivendo, não consegue aguentar. Estava conversando isso com um cliente recentemente, né. A gente está adiante, há poucos anos, de uma mudança que nem todo mundo está olhando para ela, né. Que é o seguinte, ó. Vai começar a chegar na liderança dos negócios, na liderança, não é mais... Sim. A galera que nasceu na era da internet rápida. Sim. É. O cara que não espera, eu estou falando assim, ó, o mindset do meu filho. Meu filho tem 18 anos, que eu estava brincando, meu ex-filho, né. Meu filho tem 18 anos. Quando meu filho fala do tipo assim, é... Pai, posso comprar um kimono? Ele não está esperando que eu pegue ele pela mão? Leve ele numa loja que tem 15 modelos de kimono para ele ficar experimentando. Vai experimentar cada um. Ele fica... Ó, ele já discutiu tudo. Ele já sabe a loja que ele vai comprar. Ele quer passar o cartão. Ele quer a autorização financeira para fazer o gasto. Tudo para ele ter. E aí, eu posso até rebater ele. Eu falo, ô mano, tu vai comprar na internet? Vamos na loja lá. Ele fala, bonitão. Deixa comigo. Falei, e se der problema? Eu já vi como é que devolve. Eu perguntei no chat aqui, eu levo em tal lugar. Então, entenda que a gente vai começar... A gente, galera. Sim. Somos nós aqui, tá? A gente vai começar a vender para uma galera que não vai em loja. A gente vai vender para uma galera que não vai ao cinema. Sabe por que meu filho não vai ao cinema? Porque ele tem que se adaptar ao horário do filme. Eu falo, ô, eu espero sair no Netflix a mesma hora que eu quiser. É, eu reconheço uma galera que baixa. Baixa, já assiste quando quer. Você quer passar... Você quer fornecer para mim? Então, você vai se adequar a mim. Não sou eu que vou me adequar a você. Cara, como é que a gente vai lidar com isso? A gente... Eu sei que é super importante a gente olhar o futuro do trabalho, porque realmente o trabalho está mudando. A pandemia trouxe o futuro do trabalho para o presente. Então, foi isso que aconteceu. A gente ouvia falar do futuro do trabalho. Esse ponto daí veio a pandemia. a gente, então, o futuro do trabalho chegou. Beleza. Mas ainda é um assunto que o trabalho ainda vai mudar um pouco. Gente, mas e o futuro do consumo? Ó, como é que eu vou fazer? Será que a menina vai topar continuar ligando no salão? Eu estou fazendo uma suposição. Não tenho a recorde. Alguém vai ter que estudar isso. Alguém vai ter que estudar esse padrão de comportamento. Tem um livro que chama Estratégia Conectada, que você já deve ter visto. E é exatamente isso. O futuro que vai acontecer é que você vai ter níveis de interação com o seu cliente de uma tal maneira que você vai fazer por ele, se ele autorizar, obviamente. E quando você clica nisso, com os estudos de neurociência que estão, assim, super avançados, é assustador o fato de que você não vai precisar nem saber conscientemente o que você quer. Porque a tecnologia já vai dizer pra você, ó, você quer isso e você não sabe. Por quê? A gente tem um filtro racional, né? Então, às vezes, você olha, por exemplo, uma imagem de uma mulher bonita, né? Eu estou com medo de vários homens. Fala assim, poxa, eu não posso desejar aquela mulher porque eu sou casado e tal. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a inteligência artificial não vai ter esse filtro. Ela vai falar assim, você quer essa mulher bonita? Toma, ela é sua. Então, os desejos vão estar tão... Eu quero... Faz um corte disso aí. Tá vendo aqui? Erika, não sei o que está falando. Tem a inteligência artificial que está falando. Faz um corte aí pra mim. Cara, eu queria saber qual é o nome desse negócio aí que arruma essa mulher. Você está louca? Se ele souber que eu já vou saber antes de ele imaginar. Nossa, eu tenho a indicação antes. 100% de amor. É isso, é isso. Então, assim, o que acontece é que o que vai acontecer é que em dominar essa tecnologia, dominar o conhecimento da mente humana, vai dominar o consumo. E as pessoas não estão consumindo de forma racional. Não existe uma reflexão no consumo. O que acontece é eu tenho um desejo e depois, racionalmente, eu falo, ah, não, essa bolsa estava de graça ou essa bolsa estava muito barata por isso que eu comprei. Então, a gente racionaliza uma decisão que é feita do inconsciente. Pura emoção no processo. Eu estava ouvindo um podcast outro dia que falou exatamente isso. As grandes big techs, acredite vocês ou não, que você deve saber, mas, assim, o maior investimento deles não é em TI, é em estudo do centro humano. E tem coisas vindo assim... O maior investimento, os pesquisadores, aqueles que mais ganham lá dentro... Os tops são esses caras. Não é o cara de engenheiro. É o cara que estuda o que o like vai dizer, que tipo de coisa, o que a galera aprende, qual é o nível de topamina, qual é o não sei o quê. Esses são os bambambam das big techs? É esse tipo de estudo? Não é estudo de... Dados cadastrais, qual é a tecnologia, entendeu? Dados cadastrais, e-mail, telefone e tal, é balela. Porque eu vou saber o que você pensa, o que você deseja no mais fundo do seu ser e algo que você não controla racionalmente. Porque o desejo, a gente tem uma... grande dificuldade de controlar, né? Tem uma... A gente já participou de um fórum falando sobre o futuro da educação e veio pessoas de tecnologia. E eu não entrei muito nessa seara que eu tenho um pouco de medo, mas parece que aí, vocês que estão na área de tecnologia, a questão de inteligência quântica, computador quântico, é um negócio que vai revolucionar, porque a inteligência artificial até então, ela é zero ou um, né? Então, assim, ela ainda não está num processo... A tecnologia, nesse caso, tipo assim, o que a tecnologia está perseguindo? Maior poder de processamento. Então, ao que tudo indica, não é nada provado, mas ao que tudo indica, a gente está meio que chegando no limite da arquitetura que existe atualmente. Ela já está... Então, realmente... A lei de Moore não vale mais, né? Que é aquela que dobra o poder de processamento, né? Você dobra o poder de processamento e diminui pela metade o tamanho do chip ou algo muito parecido com isso, né? Então, a gente tem uma busca por capacidade de processamento cada vez maior. E isso está começando a bater no teto. Por que a gente precisa habilitar novas arquiteturas? Primeiro, porque tudo evolui. As coisas vão evoluindo, evoluindo, com a computação não ia ser diferente. Porque se a gente parar para pensar, a gente continua usando matemática binária. foi o que você falou. Matemática binária é de 1600. Se eu não me engano, é isso. A gente pode até dar uma olhada, mas para ter certeza da data... A gente tem um cartes que... Blaise Pascal. Foi Pascal. É, Blaise Pascal que tem as bases. Eu não sei... É um estudo até que eu vou ler de novo terminando aqui porque essa história é interessante. Mas a gente vem usando matemática binária há muito tempo. Então, naturalmente, eu acho que já está na hora da gente saltar em busca de poder de processamento. Quando você tem mais poder de processamento, o que isso significa na prática? Que você consegue resolver novos problemas. Porque hoje tem uma série de problemas que a gente não consegue resolver porque a gente esbarra em capacidade de processamento. Fica muito caro. Ou, às vezes, até impossível. O algoritmo da IA generativa agora já estava... É, inteligência externa. Já existe o desenho. A gente já estudou isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, na faculdade. A gente tinha uma matéria de inteligência artificial. E a questão é que, naquela época, não existia computação para fazer o que estava na ideia da cabeça das pessoas. Não tinha tecnologia. O que evoluiu? 5G, não tinha nada disso. Mas já tinha todo o desenho. Cara, vai funcionar assim um dia, não sei o quê. Isso aqui funciona, só que leva três horas para calcular. Mas já o algoritmo já existia. Porque foi a computação que permitiu isso em um segundo razão. O modelo do Natural Language, isso evoluiu muito, porque agora, para você conversar com o computador, você não precisa mais saber comandos para interagir com a máquina. Então, essa é a primeira... É, eu já virei obsoleto há muitas décadas. A primeira grande evolução foi a dos algoritmos de Natural Language. Então, agora, o que acontece é o seguinte, a minha mãe, a dona Maria José, pode interagir com uma inteligência artificial. Cara, isso antes não podia. E parte dessa evolução aconteceu, por quê? Porque a nossa capacidade de processamento, por causa da computação em nuvem, evoluiu. O que evoluiu muito na computação nos últimos anos foi a arquitetura. O modelo de computação em nuvem, parece que a tecnologia tinha um movimento cíclico. A gente tinha os mainframes com grande capacidade de processamento, aí a gente foi quebrando tudo para os servidores departamentais, microcomputação, aí todo mundo passou a ter o... Tudo descentralizado. Tudo descentralizado. Aí, de repente, alguém pegou e falou assim, cara, mas peraí, se eu juntar tudo isso, eu tenho um poder de processamento muito maior. E é verdade. Então, parece que é um movimento cíclico da tecnologia, um movimento cíclico que acontece com várias tecnologias. Mas o que evoluiu muito que permitiu essa tempestade perfeita para a IA generativa foi isso. E agora, olha o que acontece. E conexão também, né? Velocidade de conexão também. Sim, isso ajuda. Aí, agora, olha que legal o que acontece. Tem um monte de gente utilizando IA que não utilizava antes. O que que isso gera? Mais input para a própria IA. Você imagina, cara. Então, começa a virar um movimento exponencial. E qual é o teto? Capacidade de processamento. Tá. Aí, tem que evoluir para algo. Esse computador quântico ali. É quântico, não é? É quântico. Foi um... Putz, o cara era uma fera que mexe com DNA e tal. O cara contando que nada para ele assusta, assim. Ele falou... Mas esse computador quântico, ele ficou assustado, assim, entendendo, estudando o negócio. Ele ficou assustado. É muito diferente. Isso que é um negócio real. Eu mesmo, gente, eu estou inserido no mundo de tecnologia, né? A gente tem uma empresa de tecnologia. Se você pedir para mim, Léo, desenho, eu não sei. Se eu ler, obviamente eu vou entender. Tem muito de tecnologia ali envolvido. Não sei te explicar agora de bate e pronto. Léo, me explica como é que funciona um computador quântico. Caralho. O computador atual, a arquitetura, como a gente conhece hoje, a arquitetura risca, a arquitetura císica, isso a gente conhece. A gente estudou na faculdade. A gente pode não lembrar de cabeça, mas a gente... Não, e eu até lembro. Esse aqui estava lá, ele estava em festa, eu tenho certeza. Conhece os caras. Ele era o CDF? É, o Samir, o Samir é o cara que leva as coisas sérias. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém tem que... Alguém. Mas é algo muito novo e eu torço para que isso se desenvolva o mais rápido possível. Por quê? Porque eu fico super curioso para saber assim, cara, quais serão os novos problemas que a gente vai conseguir resolver? Eu acho assustador, cara. Eu acho assustador. E a Aline falava disso já, sei lá, muitos anos atrás, pô, falava, putz, você daí fez comunicação social, né? Ou um lá em Mato Grosso, né? Deixa eu fazer um gancho aqui, uma provocação. O que a gente, trazendo para o prático, essa questão da IA, a gente vê hoje a IA como um copiloto, um assistente, como um auxiliar muito rápido, que tem muito conhecimento embarcado, que pode te ajudar, né? Eu estava lendo um paper de um cara que, um dos, eu acho que é o único brasileiro, esqueci o nome dele agora, Rodrigo, alguma coisa, que está na OpenAI. É o único brasileiro que faz parte da equipe de desenvolvimento da OpenAI, que é a dona do chat GPT. E ele estava comentando assim, cara, como é que você usa a IA? Ele falou, cara, eu não uso a IA para escrever para mim, para gerar o chat GPT, para gerar conteúdo para mim. eu uso ela para pensar. Então, assim, puta, preciso pensar num negócio. E aí ele vai conversando com a IA. Cara, pô, queria fazer isso, 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 o que você acha? Pá, o que ela faz? Ao invés de quando você quer pensar ou criar alguma coisa, o que você faz hoje? Pô, vou no Google pesquisar, ler sobre o assunto, aí você pesquisa 10 fontes, aí lê um pouco. O tempo que demora. O tempo que consome isso. Então, na verdade, o que ele está usando ali, a interface, que é mais isso numa fração de segundo, para pensar. Então, cara, o que você acha disso, 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 para o Google? Eu acho isso. Pô, legal, gostei dessa sugestão, mas e se eu trocasse isso por isso? E ela responde, pô, boa ideia, se você trocar isso por isso. Então, por exemplo, qualquer profissional, eu acho que isso é algo que a gente vai impactar todos os setores, todos os setores. Não sei se vocês estão vendo alguma aplicação prática no setor de beleza, eu nunca vi, né? Tem, depois eu te explico. Então, mas é isso que eu queria explorar. Tipo assim, pensa, ou como que um copiloto desse pode tornar o profissional da beleza, um profissional da beleza com hiperprodutividade? Sei lá, por exemplo, a gente usou a IA para fazer cerveja, que a gente estava montando. A gente falou assim, cara, eu quero uma cerveja para profissionais de tecnologia que tenha essa cor. A gente passou a cor do logo da Performa, o hexadecimal ali, para ela falar, eu quero que a cerveja saia com essa cor. Ela montou a receita e saiu com essa cor. Ela botou casca de laranja, ela botou... Não, o sabor, né? Não, a gente pediu para corrigir a cor. Lembra que no final do processo a gente falou, ah, mas a gente queria... Ah, tá, não, na receita. Essa. Mas isso durante o processo de criação. Foi criando, exato, faz uma receita aí, blum. Pô, agora eu quero que saia que seja um tipo American Pale Ale. Pô, mas lá, coloca essa cor. Então foi, entendi, foi uma conversa. Foi uma troca. Troca, que você vai corrigindo ela, você vai, não, mas muda isso, faz aquilo, mas no final, é um copiloto que está te ajudando rapidamente, e aí gerou. Pô, dá para usar isso, para assim, pô, eu quero que você tenha IA hoje, o chá de GPT-4, você tira a foto de um prato, ele te dá a receita do prato. A receita e a calorias, né? Mas aí, Samir, tem um ponto importante que você falou, você usar a IA para pensar junto com ela, é legal, só que o que a gente tem na nossa educação, e aí a gente tem um universo aí para discutir outro podcast, é que a nossa educação, ela não está desenvolvendo as pessoas para pensar. E aí, a gente tem uma deficiência gigante na educação básica mesmo? sim, sim. E o que vai acontecer com essa pessoa no mercado de trabalho? Ela vai conversar com uma IA, só que ela não vai trocar uma ideia. Não vai saber fazer as perguntas. Não vai analisar, não vai fazer pergunta inteligente, ela simplesmente vai copiar e colar, que é o que está acontecendo um pouco na área da beleza. Entendi. E isso é tão grave, a ponto de que, aí a gente volta para a neurociência, não vou saber exatamente dizer como a notícia, mas o que aconteceu foi o seguinte, tinha um rapaz trabalhando numa obra, caiu um ferro na cabeça dele, fez a... Acho que vocês lembram, saiu do Fantástico. No lobo pré-frontal aqui, esquerdo, atravessou, atravessou, ele está vivo, sobreviveu, e todo mundo falou o seguinte, nossa, que legal, não aconteceu nada com ele, ele está igual, não perdeu memória, não perdeu nada e tal, e beleza, saiu isso na notícia e ficou tudo bem. O que acontece com o neurocientista? Eu não sou neurocientista, eu só gosto de estudar. O neurocientista fala, poxa, se não aconteceu nada com ele, é porque não tinha nada registrado no neocórtex dele, ou seja, na parte mais nova, na parte racional. Então, ele não tinha nada registrado lá, não foi desenvolvido. Porque o que acontece com a gente como criança? A gente vai desenvolvendo o nosso cérebro, e tem partes que podem não ser ativadas, porque você não desenvolve, você não pensa, você não planeja, você não tem foco, você não tem concentração, você não faz exercícios. Então, o que aconteceu com esse menino? É que ele era um trabalhador braçal, não desenvolveu parte importante do cérebro de tomada de decisão, de planejamento, de concentração, de foco, que são as funções executivas, e ele continua vivendo a vida dele normal. E isso não é uma exceção, é uma regra hoje na nossa educação. E a gente enfrenta isso muito, a dificuldade que a gente tem lá, de pegar pessoas com segundo grau, às vezes nem tem segundo grau, e não entender ângulo, porque para cortar um cabelo, eu preciso entender de ângulo, é 45 graus baixo, acho que era 90 graus alto, zero grau, não sabe o que é isso. 10% de 35 gramas. 10% de 35 gramas, não sabe fazer essa conta. Então, a gente tem um... De cabeça eu já faço, é 5 gramas. É isso aí, é isso aí. É sensacional. Eu faço de cabeça aqui, rapidinho. Eu tô vendo que tem um sócio. Samir e André. Samir e André. O André tá na Europa, eu sei o porquê. André entendia a Europa. O Samir é mais paciente, tem gente aí, sócio por cota, e a gente tem esse desafio. E assim, eu acredito que vocês, muito mais, né? Porque na área da beleza, a gente consegue resolver isso, porque não é muito a parte racional que a gente precisa. A gente precisa mais do cerebelo, que é uma parte mais prática, tal, do que isso. Só que vocês já não. Então, a gente já conversou aqui, também algumas vezes, tem uma coisa muito legal, muito legal da nossa profissão, que é o seguinte, o tempo inteiro, a gente tá lidando com pessoas tão inteligentes e a maioria das vezes muito mais inteligentes que a gente. Os nossos clientes. Não é só da equipe, mas o próprio cliente. É, não é só a nossa equipe, o cliente também. O cara que tá lá do outro lado contratando a gente, ele entende pra caramba do que ele tá falando. Então, são discussões de muito alto nível o tempo todo. É muito legal. Então, como toda profissão, tem desafios, a gente enfrenta... Até porque você vai ter que ser muito bom falar com esse cara, né? Não dá pra ser médio, né? Tipo assim, a gente não tem esse problema. Esse problema a gente não tem. Do tipo assim, o cara chegou aqui num nível... Mesmo tipo assim, a galera que a gente traz programa de estágio, então a gente tá pegando a galera sem experiência nenhuma, mas o cara passa por uma seleção que por mais informal que seja, você já identifica ali, o Ricardo é bom, essa linha é rápida, hein? Então, quando você traz o cara para o dia a dia, insere ele num ambiente de convivência de altíssimo nível e vai estimulando o cérebro do cara, o cara rampa ainda mais... Se não tiver a base desenvolvida, não faz. Exato. Quando você diz é a base lá da infância. Fundamentável. É, precisa. Depois demora mais. O cara só comeu, igual eu, só comia farinha com leite, farinha de milho com leite. Não dá. Mas o que aconteceu? Não dá pra ser tão inteligente. Ele tinha TDAH e não sabia. E aí ele envolveu muita coisa, não parece que ele tem, a não ser algumas coisas que ele solta. Que eu subo na mesa, normal, eu bato no microfone. O cérebro, o tempo inteiro ele também tem, né? Bato no microfone também, óbvio. Não, ali tem TDAH ali também. O que é? A questão da... A gente estava falando da competição, da base lá de criança, você foi, cara, do tipo assim, eu sou empresário, capitalista, âmbito, meritocracia. Eu sou um cara que do tipo assim, eu quero avaliar essa questão da meritocracia. Ela pra mim vale a partir de um determinado nível pra frente. Então, tipo assim, ó, imagina que todo mundo é coordenador na Performa IT. Beleza? Todo mundo já tá lá, já chegou no cargo de coordenador dentro da Performa IT. Pra mim, daqui pra frente tem meritocracia envolvida. É sensacional. Porque aí é o seguinte, ó, a base de competição é a mesma, todo mundo tem o mesmo salário, tudo, não sei o quê, beleza. Passou pelo mesmo treinamento, teve a... Mas mesmo assim, lá atrás, um era filho de um funcionário de multinacional que viajou o mundo, que morou um mês na Alemanha, dois anos na Grécia, e o outro é filho da babá e do cara que carregava saco no cais do porto. Isso aí. Essa competição é exatamente igual? Ela não é. Ela não é. E casos como o seu, que foi o filho da babá, a gente tem que aplaudir, obviamente, mas assim, não pode ser uma referência pra qualquer pessoa. porque tipo assim, ah não, se o Léo conseguiu, então dá. Você pode ter tido coisas do seu DNA, a sua alimentação de alguma maneira, de algum jeito, então assim, ou simplesmente oportunidades. É, gente, mas peraí, convivência, alguma coisa assim também, por exemplo, alguém que você... Amor de Deus, eu quero irritar minha mãe, é o que eu irrito, eu falo, gente, eu era muito pobre, eu passava fome na infância, eu desce ele... Ela fica louca. Não, ela vira a mão em mim. Eu nem matava de trabalhar pra não faltar aí, realmente, nunca faltou, nunca tive... Eu nunca quis comer alguma coisa e comer alguma coisa, tô falando assim, mãe, Danone, tinha Danone na minha casa, tinha tudo, então é diferente. Cara, como é que eu vou falar de meritocracia? Agora vamos falar de alguém que veio de uma comunidade, mas assim, comunidade eu tô falando, não teve pai, não teve mãe, cresceu... Tinha comida, tinha que comer farinha porque não tinha. A minha família tava lá estruturadinha, pai, mãe, eu via meu pai e mãe em casa todo dia, o Williams falou um negócio, o Williams lá da... da Volks pra mim definiu, nunca me faltou o que o dinheiro não compra. Isso. Amor. Que legal. Bonito. Então, é, isso nunca me faltou, entendeu? A referência familiar, isso pra mim faz uma puta diferença. E não só pra você, cientificamente falando, você ter mãe presente, amamentando, dando segurança, faz com que o cérebro se desenvolva de um jeito diferente. Então o que a gente tava falando da competição, do tipo assim, é legal, né? É a meritocracia e tudo, né? Quem se destaca, quem se... Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você não tá... O ponto de partida não foi o mesmo. Tem algumas... É uma corrida de 100 metros, mas tem uma galera que tá largando lá no 90 já. É, o cara já tem um tênis, não sei o quê, o outro, coitado, vai correr de chinela. Você fala, tá, Léo, mas peraí, é uma corrida de 100 metros pra todo mundo. Sim, é. Mas um tá largando 90 com perna de pau e amortecedor e o outro tá descalço com vidro na frente. É isso aí, cara. Queria falar, pegando um trancho aqui, uma reflexão. Daqui pra frente, vamos lá, vocês estão agora pensando em quê? Eu entendo os desafios, né, da... Tanto do Easy Beauty, né, Beauty Easy, perdão, Beauty Easy Club, estão com a academia indo pro digital. O que vocês estão vendo aqui de próximos passos? Legal. A gente, na pandemia, né, que a gente acabou não falando, mas na pandemia a gente precisou fazer algumas decisões, tomar algumas decisões e a principal delas é digitalizar de verdade a escola. A escola. Porque a gente tinha parte híbrida, tal, algumas coisas, mas a gente falou assim, não, ok. E aí, surgiram dois grandes projetos. A área da beleza, ela tem uma dificuldade de grande, uma dor muito grande de geração de mão de obra. Sim. É uma área com alta empregabilidade, como o Ricardo falou, mas não tem... Não tem, não tem cabeleireiro. O salão de beleza fica desesperado por manicure. E tem assim, a cliente final tem dinheiro, ela quer pagar. Cabeleireiro ruim ganha muito dinheiro. E eu tô falando o seguinte, tem cabeleireiro normal, assim, um cabeleireiro normal em São Paulo ganhando 150 mil. Cabeleireiro. Mês. ganhando 150 mil mês num salão em São Paulo. Partiu. Você pensa easy. Mas é que faz esse curso aí? Fazer um freio na cara. Deixa eu escrever aqui. Legal? Em Campinas tem cabeleireiro, põe no bolso 300 pau. Lógico que não é todo mundo. E dá honra. Claro, é isso aí. Tudo bem. Mas é isso. É, eu entendo que é o seguinte, mas... Mas em mediano, o mediano é 10 mil. Em mediano ganha 10 mil. Mas aí, a gente começa a entrar no... O que acontece? Tem muita gente que não quer, que não vê esse potencial. Não sabe que existe potencial. O mercado não sabe do potencial do mercado. Não, isso aí é subemprego. Tem uma mãe que quer que a filha seja cabeleireira. Ela quer que ela trabalhe em tecnologia, seja advogada, seja juíza. Mas, ah, vai ser cabeleireira? Tem cabeleireira ganhando mais que juíza? Trabalhando com mais flexível, com mais autonomia, amando o que faz, porque está trabalhando com a autoestima das outras mulheres e tal. Imagina cortar o cabelo porque tem esse viés ainda. Tem, é uma delícia trabalhar na área da beleza. Você está indo ganhar muito dinheiro. O funcionário nosso, que eu não lembro quanto tempo ele não corta o cabelo. O dread dele já está batendo, tipo assim, no... Já passou com a bunda. Não, não foi de tornozelo. Tornozelo. Acho que bunda não, porque eu nem sei se o Lucas tem bunda. Não deu pra ver, né? Brincadeira. Mas, tipo assim, a gente brincou. Quando ele for cortar o cabelo, é cinco pau. Dá pra fazer um desconto porque é parceiro de seis. E aí, então, a gente entende que existe um desafio aí muito grande, de geração de mão de obra. E como eu trabalhei em empresas que também trabalhavam com sistema de ensino, de educação, e o Ricardo já tinha esse sonho há quantos anos já, né? Você já pensa nisso há muito tempo, né? Há muito tempo. Fala, cara, tem que criar um sistema de ensino. Não é franquia. Ah, não, é franquia. Falei, cara, não é a franquia. A franquia, ela tem um modelo, o sistema de ensino vai expandir muito mais. Você fala, o sistema de ensino é o quê? O conteúdo... Uma plataforma de gestão de escola, treinamento para educador, o conteúdo, apostila, método para outras escolas. Totalmente white label. Qualquer pessoa que queira... Eu quero montar uma escola, você fica a sua marca. é fundamental disso, né? De gerar conteúdo, de produzir, atualizar a aula. A gente atualiza isso. A escola de inglês já faz há muito tempo. Há muito tempo. A educação formal, né? Aqui, na área da beleza, na área da beleza, tem um aspecto que é vaidade. Então, a pessoa, ela não quer ter uma escola com o nome da Undina. Ela quer ter uma escola com o nome Aline. Com o nome Léo. É Léo? Beauty. Não tem, mas pelo valor da marca, ela não gostaria de ter um bai. Ah, ela quer o bai. Ela quer o bai. Ela quer o bai. Isso. E ela não quer ficar parando para pensar na apostila, no que ela vai fazer. Ela quer simplesmente dar o show no palco. E é o que a gente faz. Então, a gente tem uma frente muito forte. Esse é o futuro aí. É, mas ainda como um projeto. Então, a gente implementou... A gente está com quantos? O MVP aí de seis unidades. Cinco para seis unidades. Já aplicando. Pô, legal. Já rodava já há algum tempo uma unidade própria nossa que na pandemia virou licenciada. Então, a gente tem essa frente. E aí, a gente tem a frente também de trabalhar essa comunidade de gestores. também de uma maneira digital. Inclusive, a gente está indo para o Chile já começar a fazer um trabalho. A gente já tem uma parceria em Portugal. Então, a gente vai começar agora a expandir gestão também não só no Brasil, mas em outros países. Mas a gente entende essa importância de trabalhar uma educação de verdade na área da beleza porque tem um potencial gigante aí. Você falou agora de exterior. Você falou agora de exterior. Aí, já vamos. Já se vem. Se é difícil aqui no Brasil, imagina em país de primeiro mundo quanto é difícil achar mão de obra. Por exemplo, uma boa manicure, uma boa pé de cura. Eles amam as profissionais brasileiras. A gente tem alunas que vêm do Japão que elas ficam três meses aqui aí elas fazem intensivo de cabelo. Para voltar e trabalhar lá. De manicure, de maquiagem. Volta e vira rainha lá. E não é só o Japão, né? Estou falando de Japão porque eu me lembro de três alunas nossas. Portugal, agora a gente tem um parceiro, uma operação, uma parceria em Portugal de distribuição de cosméticos e tal. E o quanto eles amam a técnica e o profissional brasileiro. O profissional brasileiro de beleza no mundo ele é extremo. Cara, a gente é muito bom no mundo por conta da diversidade que nós temos aqui. De cabelo, pele, de tudo. O cuidado. A mulher brasileira ela é mais vaidosa, ela se cuida mais e isso faz com que o mercado se desenvolva mais. Na parte de beleza a gente é um dos maiores mercados, o terceiro maior mercado do mundo, né? De produtos da beleza, uma coisa assim. Terceiro ou quarto. Então a gente tem uma mega oportunidade de fazer com qualidade educação, que é algo que a gente gosta. E a gente só não cresceu mais justamente porque a gente peca na questão da qualidade. Sabe? A gente quer escalar com qualidade. A gente quer entender como fazer isso de uma maneira que a gente vai fazer sentido. Era dia de qualidade. Isso pra mim é você crescer de forma sustentável. Exato. Do tipo assim, dá um passo de cada vez. É o nosso caso na performance. A gente hoje poderia ser uma empresa maior? Poderia. Mas a gente tem muito essa questão de, cara, crescer e a gente já viu isso. Toda vez que a gente tentou acelerar um pouco mais rápido, a gente começa a bater. Um pouco de ruído. Ó, vamos lá. Mão de obra. Sim. O cara não tem tempo de chegar, a gente botar a nossa metodologia performa na cabeça dele. Aí a pessoa vem fazendo uma coisa diferente de outra. O cliente já aciona a gente na hora e fala assim, Léo, Léo, Léo. Não é isso, né? Esse rolê não tá legal. Aí a gente, opa, então, peraí, vamos mexer aqui. Então, a gente também acaba optando por crescer um pouco mais lentamente, apesar da gente vir crescendo em taxas aí absurdas ano a ano, né? Mesmo esse ano que foi um ano especialmente desafiador aí pra tecnologia, a gente manteve a nossa meta de crescimento, né? Mas, gente, eu queria ouvir nos bastidores a gente falou de um negócio que me chamou muito a atenção de vocês estarem levando Scrum pra dentro, formando squad dentro do salão de beleza. Eu queria muito ouvir um pouquinho disso, porque, cara, é uma das melhores histórias de agilidade que eu já ouvi. Cara, vou contar. Essa é muito boa. Vou iniciar, porque depois a Aline que toca. Boa. Nós temos uma parceria, eu falei assim, com a maior distribuidora de cosméticos do Brasil. Legal. Um CEO visionário, tal, e que agora fizemos várias fusões, né? E aí, olhando pra como a gente ia tocar esse ano, ele falou, cara, vamos pra métodos ágeis, vamos trabalhar com squad, não sei o quê. Aí, na hora, eu falei, pô, pera lá, né? Isso daí é tecnologia. Mas aí eu fui estudar, a Aline também disparou estudar. Aí viram que não é bem só tecnologia. Não é. Aí nós fizemos algumas jornadas com o Vasques, né? Isso. Com o Vasques, isso. E depois a Aline continuou estudando. E nós tocamos, implementamos dentro do nosso negócio, o resultado começou a aparecer. Da escola, né? Da escola. Pensando na escola. E fomos desenvolvendo, aprendendo. Aí a Aline, numa reunião lá no salão, falou que a gente pretendia isso no futuro. A galera lá, mas como é que é esse negócio aí? Como que funciona? Como que é? Não sei o que, tá, tá, tá. Na hora já saiu dali com as squads montadas. Três squads. Três squads. Com objetivos. Os KRs ainda não, né? Porque depois a gente estruturou os KRs. E o mais legal é que nesse mesmo dia uma manicure, manicure, que na área da beleza é vista, né? Como uma profissão que, uma profissional que não tem comprometimento, que fica fazendo fofoca e tal. Uma manicure mandou uma mensagem pra mim falando o seguinte, 8h23 da noite. Domingo, domingo. É, pro domingo, né? 8h23 da noite. Aline, o que que é aquelas siglas mesmo que você falou que eu tô estudando? Ui, que da hora. Aí eu mandei, não é o KR, ela tá estudando. Então assim, aí o que que aconteceu? Obviamente, né? E aí, muito humildemente falando que vocês são especialistas, a gente adaptou, né? Mas a gente construiu juntos os objetivos, a gente construiu os KRs juntos, a gente fez reunião de discover, de quais seriam as tarefas que a gente ia fazer. E aí, então, teve momentos ali da manicure com a podóloga, com a menina da recepção, montar o treinamento de atendimento, entendeu? Coisas assim, surreais. Squeds para os projetos. Para os projetos. A gente tinha três projetos. A gente queria trazer o nosso salão, que é o Monalisa, mais moderno. Legal. E acolhedor, que é outra fonte. A gente quer ser referência em redes sociais e a gente queria ter um atendimento também acolhedor. Então, foram esses objetivos. Com nomes mais inspiradores. E aí, o que aconteceu? Que dessas reuniões que a gente começou a aplicar, e foi esse ano, saiu uma mudança completa de estratégia. Então, a gente está nesse processo de mudar o nome depois de 30 anos. Estamos mudando o nome de Monalisa para Be For Us. Be de Beauty, For de quatro sócios, Us de nós. E aí, e de Unique Saloon também. E o nosso slogan ficou Before Us, You. Ou seja, antes da gente, você cliente, né? Fazendo um trocadilho aí do Before, né? Para a cliente entender como é que pronuncia a sigla do salão. É porque isso é B4, né? B4, B4, não é? Before, né? É B4. E a gente está mudando não só de nome, a gente está mudando de sede. E essa sede veio depois que a gente fez uma reunião de... Uma dinâmica lá que eles mandaram para a gente imagens de espaços modernos e acolhedores. E aí, de repente, surge... Fizemos um mood board enorme assim na frente com todas as fotos. na Nova Campinas. E, de repente, surgiu para nós exatamente o prédio para a locação muito moderno e acolhedor e foi algo assim até, né? Voltando a dizer, né? Que na nossa vida nada acontece por acaso, né? Muito conectado com o que a gente tinha. Então, a gente está fazendo uma mudança, assim... Para a área da beleza, mudar um nome tão consolidado, Monalisa e tal. Todo mundo está falando vocês são loucos fazendo isso, está mudando e tal. A gente não é louco, a gente tem um time todo junto topando fazer essa mudança e vindo deles essa vontade de fazer acontecer. E foi isso. Estamos no processo ainda, né? A história é muito boa. Essa história é muito boa. E é muito interessante, gente, do tipo assim... É muito legal ouvir vocês contando, né? Como vocês transformaram o negócio da família em um ecossistema para o mundo da beleza. Né? É isso. Deixou de ser o que já era incrível o salão da Dona Ondina. que já era algo incrível pela história que você contou. Você vê a foto, cara. É um negócio que você não tem ideia. Ela deve estar mega orgulhosa. Parabéns. É do que aconteceu é do tipo assim, ou seja, vocês conseguiram dar sequência na visão dela, né? Do tipo de continuar unindo educação. É isso, é um negócio de educação, oportunidade, vocês estão abrindo oportunidade para outras pessoas. e de novo, como surgiram novas tecnologias, o que vocês estão conseguindo fazer? Resolver problemas que antes ela não ia conseguir resolver. Porque não tinha a tecnologia. Esse é o ponto. Volta naquela nossa discussão de por que eu quero que cada vez mais a gente tenha capacidade, a gente tenha tecnologia disponível para a gente ir gerando problemas e ir resolvendo esse problema. Então, do tipo assim, é muito, do tipo uma das histórias mais legais que eu já ouvi sobre empreendedorismo. que eu achei mais legal dessa história, é algo que também tem muita similaridade com o que a gente acredita, né? Tinha um salão e ao mesmo tempo uma escola. Sim. E não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, provavelmente já, mas tipo assim, já passou aquele... Pô, mas peraí, você vai ensinar os concorrentes? Isso é o tempo todo. O tempo todo a galera deve estar em medo. Não, peraí, você vai dar aula para os concorrentes que vão não sei o que... Eu já ouvi isso com um aluno meu que tinha um salão do lado. Eu vim aqui para o seu curso um pouco receoso, então é silencioso. Aí no final ele falou assim, vocês falaram tudo do Mona Lisa e eu sou seu concorrente. Eu falei, não, você não é meu concorrente. E é exatamente o que a gente acredita, a gente também faz isso. A gente, por isso que eu falei que é o que eu mais gostei dessa história, porque é o que a gente acredita também. A gente dá treinamento de metodologia para outras empresas de tecnologia. E tudo bem, a gente dá treinamento aberto e a galera do concorrente vem lá, se inscreve para mostrar por dentro da performance como a gente trabalha e tudo bem. Porque é o que a gente acredita, cara. Se a maré subir e o mercado melhorar, vai melhorar para todo mundo. Mas é que DNA a gente não... Você está sempre sendo mais alto, eu não preciso que o teu esteja mais baixo. Se subir para todo mundo é melhor. Você vai estar sempre visto como uma referência e puxando. Exato. Se puxando para ser essa referência. E eu trouxe isso muito legal dessa história de você, só para falar assim, de realmente eu gostei que teve esse ponto em comum. A gente acha que isso é ser benevolente. Não. Eu sou o capitalista da história, tá, galera? O que acontece é que quando você começa a elevar a barra e você começa a dar treinamento e mostrar e a maré vai subindo, quem não tiver a fim de acompanhar esse nível de excelência vai ficar para trás. Exato. vai sobrar só a galera que está afim mesmo. E não sobe todo mundo, né, cara? E aí o que acontece é que fica legal porque o nível fica muito alto. Então, quando a gente faz a maré subir, de novo, sabe quem está se dando bem? Quem é bom. Vai subir um monte de barquinho? Vai, mas aí tem uns barquinhos que vão, caraca, essa maré está muito, está fundo aqui para mim, cara. Deixa quieto. Eu não estou mais vendo cadê o peixinho que passava aqui embaixo. Você mesmo, ó, é bom, mas lembra, nem todo mundo quer ser excelente. E está tudo bem. Sabe o que você faz? Cara, então rema um pouquinho para longe ali. Não tem problema, vai para aquele lado ali e a maré está mais baixa. Vai lá. Exato. De novo, não é um julgamento. Não é um julgamento. Agora, o jogo que eu quero jogar, eu quero, a gente escolheu, eu, André, Samir, as outras lideranças da empresa, canso de falar, o Performa não chegou até aqui por causa do Léo, do André e do Samir. A gente chegou aqui porque a gente tem uma equipe boa. Eu acho que é o que eu mais me orgulho, é da equipe que a gente tem. Tem uma galera lá, sabe que dá orgulho ser o mais burro da reunião? Olhar a mesa de reunião assim e falar, cara, viemos agora há pouco falando isso, vai que delícia, cara. A gente fez uma reunião também que a gente foi, a gente só ficou de ouvinte, o pessoal estava... É menino de 22, 24 anos. Então, essa de treinar as pessoas, de melhorar, primeiro, de novo, da oportunidade. Está no que eu acredito, de desenvolver pessoas e no final, eu sei que eu estou me beneficiando disso também. Você sabe que não é um benefício só para o business. É um benefício para a última linha do DRE. Isso. Mas é um benefício que transcende, cara. Lógico, nós estamos falando de negócios, mas na minha visão, o que me motiva muito é que esse... Quando você empreende dessa forma, você está fazendo muito mais pela sua comunidade, muito mais pela sua cidade, pelo seu país, pelos seres humanos. É um negócio, cara, que... Exato. O que me manteve vivo na pandemia, mantendo, lutando para deixar os negócios vivos, era justamente porque eu sabia que aquilo tem um motivo. Eu atendo aí duas mil pessoas que não têm dinheiro para cortar cabelo. Atendo de graça. e elas precisam, porque por cinco reais ela tem onde cortar, ela não tem cinco. Pessoas que têm problema de diabetes no pé, que vai lá na escola, o que ela pagaria duzentos num curativo, ela vai lá e paga dez, quinze. Tá assim, ó. Então, porra, cara, como que eu vou largar a mão do negócio desse? Vou só pôr o dinheiro no bolso? Não, tem que pôr o dinheiro no bolso, senão... O propósito, a missão, fica tudo no ar. Tem que ter propósito continuar, tem que ter dinheiro aí, tem que ter dinheiro para ele continuar. É o oxigênio, né? Gente, que da hora, olha, infelizmente... Tá um pouco do horário hoje, mas o papo é muito bom. Mas o papo é muito bom, tipo, é incrível... De novo, eu tô repetindo o elogio que eu fiz. É incrível o que vocês construíram. É incrível, irmão. Das melhores histórias que eu já ouvi, né? É legal que eu percebi do bate-papo com vocês. Essa história tem início, que é a dona Andina, tem meio, que é o que vocês estão fazendo, mas ela não tem fim. Porque vocês estão multiplicando tanto as coisas que, do tipo assim, vocês já perpetuaram o negócio. Então é legal isso. É uma história com início, meio e sem fim. Esse negócio vai... Não, mas é verdade. Sabe, Aline? É uma história realmente muito bonita. Queria agradecer super o fato de vocês terem vindo aqui trocar essa ideia com a gente. O Paim que pode, né? É, a gente brincou que o PQP vai ser a forma que pode vai ser Paim que pode. Porque o Neto indica um monte de número. Todo mundo. Ele indica sempre um bate-papo muito da hora, entendeu? Valeu, Netão. O E foi bem ruim. Eu imagino que sim. Ele meio fraquinho, né? Meio fraquinho, não entende muito das coisas. O Carneiro, pô, maneiraço. Brincadeira, cara. Então, gente, muito obrigado, Aline. Imagina, eu agradeço. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecer vocês. Prazer é meu. Cara, foi muito legal. Acho que a gente tem muito pra conversar ainda. Vamos trocar a figurinha que a gente vai... Ó, a gente vai acabar fazendo alguma coisa juntos. Eu tenho certeza disso. Certeza. Galera, e você que ficou aí até o final, já sabe aquele rolê todo. Curte, compartilha. Vamos colocar aqui no link, na descrição dos vídeos, os links pras redes sociais de vocês, pra quem quiser conhecer tudo que vocês estão construídas. Tá moscando aí sem fazer nada em casa? Vai lá, faz um curso. Não, tá moscando agora. É que ele tá assistindo o vídeo ali e não se inscreveu no canal. Também. Não deu like, não compartilhou, não fez uma crítica. Ficou ruim? Bota uma crítica aí, interage. Faz a gente fazer esse conteúdo se tornar mais relevante. Boa. Chegar pro maior número possível de pessoas. Que lanceiro blogueiro, hein? Blogueirinha, hein? Aprende, Ricardo. Vou até posturar o TikTok dele pra ver ele dançando. Eu tinha dancinha lá. Não tinha que dar. Não, não tenho. Galera, é isso. Se inscreve aí, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.